Olá gente, somos a Chimahuts, e a gente está aqui para prestar essa homenagem para a Alana. Você sabe bem que ela era uma grande fã da Chimahuts, e acabou se tornando uma grande amiga nossa também, devido a ser uma pessoa muito especial, muito iluminada, como você sabe melhor. Então a gente solidariza o que é compartilhado com você essa dor, passa também a entrevista que vai passar, e tem que passar, e a gente tem que lembrar dela, como uma pessoa maravilhosa, como uma jovem, mais jovem, cheia de luz, bem como todos os outros estavam lá, fazendo coisas boas, cansado, coisas boas, e a gente tem que ter isso aí, a gente tem que lembrar, obviamente, quando passar essa dor, a gente celebrar as vidas importantes da Alana, que era uma pessoa mais especial, muito legal, e a gente também foi afetado por isso. E, enfim, estamos aqui para prestar essa homenagem para ela, cantando uma das canções que ela adorava, e a gente tem certeza que de onde ela está, ela vai estar iluminando a gente, vai estar irradindo aquela luz que ela sempre teve, então, vamos lá, cantando uma das canções, E as estrelas que não posso tocar, estão perto, estão no teu olhar, cantando uma das canções, faz a vida mais feliz, e as estrelas que não posso tocar, estão perto, estão no teu olhar, cantando uma das canções, que bom quando é pra ti, tem teu sorriso, também me faz sorrir, oh estrela, não deixe de brilhar, mesmo que não pode ser que ela está lá, mesmo que eu não te veja, posso sentir, quando pensar em mim, é como não ver o sol, mas ter certeza que está lá, transformando a noite e dia, tristeza sem alegria, e aquilo que era vazio, foi embora pra voltar a paz, te ver sorrir, te ver sorrir, te ver sonhar, coisas lindas quero te dizer, se o anjo encontrar, eu vou pedir pra ele te proteger, oh estrela que faz chegar, o que era pra ti, o que era pra lá, tensão, Mesmo que eu não te veja posso sentir Quando pensar em mim É como não ver o sol Mas ter certeza que está lá Transformando a noite em dia Tristeza sem alegria E aquilo que era vazio Foi agora pra não voltar mais E alcançar pelo ar Pra lá no alto e poder ver você Te ver sorrir, te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se o anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela que me faz chegar Que a vida é linda de viver Alana, com certeza a gente vai lembrar de ti Muita luz e muita alegria Uma pessoa iluminada em férias Muito amou a vida Então a gente fica com esse exemplo Com certeza vai lembrar Esse processo aqui inteiro Valeu Alana! E aí E aí E aí E aí